E fala galera, Doutor, aqui é mais um vídeo, que hoje a gente vai jogar com o Xilantaisauro, mas aí vocês devem estar se perguntando, mas, mas canequinho, cadê? Ui, negócio inicial, que você disse que ia ter, falou sobre o dinossauro, então, eu resolvi, que vai ser no finalzinho, ou seja, eu vou fazer isso no final do vídeo, Então, eu vou falar sobre o dinossauro, no final do vídeo, também vou mostrar umas fotos dele, a aparência dele, onde ele viveu, essas coisas, E a gente vai ficar jogando com ele, até ficar adulto, e Eldor não vai dar a mão, porque ele demora, Ó galera, pra quem não sabe, o cheiro, você sente o cheiro, na verdade, você não sente o cheiro, né, mas, tipo, você consegue ver, aonde está, a comida, Até que esse tem um dinossauro com um modelo bem bonito, né galera, podia ter mais, tipo, uma Jogatolos, uma Jogassauro, E claro, que se o criador fosse colocar a Jogatolos, ele ia ter que colocar a Jogatolos também, porque, as Fêmeas usam uma Jogatolos, Elas, tipo, tem, tem, os negócios, que, são, Olha, a gente vai vir a desse, tira-maçal, que eu não sei se você não matar ele, Tem bolo aqui, que você tava querendo me matar, cara, é, Aí, eu vou cair fora daqui, Mano, ele tem um som muito bugado, né, quer dizer, o que é mais bugado é a perna dele, né, Mas, ele tem um som muito estranho, né, Quase que eu ganhava esse quino lá no trade, quer dizer, esse quino, Esse quino, não, esse, o albino, quase que eu ganhei, Quase que eu ganhei, ele não foi, Mano, que perna bugada, velho, E aí, o albino, quase que eu ganhei, E aí, o albino, quase que eu quemу, E aí, o albino, quase que eu ganhei, Opa, deixa eu tirar um bom lugar para morar, se não tivesse muito escuro. Não tem nada para comer. Vou continuar andando aqui, com 5 vidros. Esse estelossauro aqui, eu não imagino. Ele tem muita ajuda. Falou. Seu direto pelo albino-terro ali, nem vi ele na verdade. Tranquilo. Mas se você gostar, você também passou tranquilo. É, pelo jeito é só mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? morre morre, trai caraca morre, morre O que é isso? Ele nem tem a maçã em tomar água, né? Aí ele tem o resto, né? Eu vou ficar longe daqui e eu caí. Caramba, eu não estou entrando em nada. Mano, eu estou tirando essa luz por muito princípio aqui. E aí eu vou conseguir. Joguei uma vez com ele, mas eu tenho problema que eu esqueço as coisas. Esse jogador cresce muito. Ficou com o pincel? Ficou com o pincel. Ficou com o pincel. Ficou com o pincel. Olha lá um troço de glass. Ficou com o pincel. Eu falei que o cara estava vivo. ai quando a bola tava ali e o cara não ganhava o troço o bicho sente ali? oxe velho, ele me torna meu bicho filha na mão meu deus tamo olha lá velho minha esposa? o que eu ganhei? a angla é zanita beleza o bicho perto de onde eu to andando por ai indo atrás de igreja aqui é uma área dos balaú eu chamo aqui de a casa dos balaú paraíba balaú etc coisas dos balaú nossa velho não ta deixando a fome dele né? ahem pronto até que o mafo não é muito grande o que temos aqui parece o mesmo que ta caigando esse troço caralho será que eu podia sair um dia inteiro aqui? ai que cuidado mano, ta baixando nada caralho caralho mano caralho mano tá a vida abaixo mas o resto o que é? que eu podia ficar com ele um dia inteiro ali é verdade eu não to eu não como não sei se é bug não sei se é bug ou alguma coisa de emoção provavelmente é bug eu não sei se é bug isso não sei se é bug né? eu não vou se esbio na vida a vida nunca sobe a vida nunca sobe nossa mano que eu não coneto é ai galera o que é que... aqui não vouачar porque não ta sorrindo não consigo ver Agora a fone desce, a sede desce, eu trouxe o fone aí. Faz o que? A gente vai crescer para a jovem galera, mas tem que achar, mano, eu não sei caçar no seu prato, mas eu também digo nada, gente, não esclare o jogo, eu sou eu fone, eu quero dar nada. E aí, peraí, cadê o fone? Olha a venda, eu tô vendo ele, peraí, cadê ele? Subiu, meu Deus. Mata aqui, olha, vamos matar ele. Agora eu vou mexer. Basta aqui. A multisinais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Música 4 toneladas métricas em 44 toneladas curtas. Brusate et al, estima-se que ele pesa 6 mil quilogramas, que é equivalente a 13 mil libras, com base nas medições do comprimento do fêmur. Ele tinha 11 metros, que é de 36 pés, a 13 metros, que é de 43 pés de comprimento. Classificação Ru considerou o Xilantaisaurus como um Carnotaurus, relacionado ao Alossaurus, embora alguns estudos subquentes tenham sido sugerido que ele pode ser um Spinosauroide, possivelmente um membro primitivo da família dos Spinosauroides. Sereno, 1998, Shuri, 2000 e Rauchi, 2001. Guerras grandes nos membros anteriores, pensadas para serem exclusivas daquele grupo. Outros estudos sugeriram que poderiam ser um membro de um ramo alternativo de Terópodes, Neotetanuranus, com algumas semelhanças com Alossauroides, Espinosauroides e Coelurosauroides. Um estudo de 2009 observou que era difícil descartar a possibilidade de que o Xilantaisauro fosse o mesmo animal que o Carnotauro Xanchilong, que é da mesma formação geológica. No entanto, eles notaram uma enorme diferença de tamanho entre os dois. Estudos posteriores, realizados por Benson, Carrano e Brussate, descobriram que não eram tão estreitamente relacionados ao Xanchilong, como se pensava. Mas era um Carnotauro da família Neovenatoridae, intimamente relacionado ao Alossauro, como Hu pensara inicialmente. Análise Filogênica, publicada por Porfiri et al. em 2018, recuperou os Xilantaisauros como um Coelurosauro da sal. Várias espécies foram descritas com base em restos muito pobres, os Xilantaisauros sibiricos, é baseado em um único metatarsal distal do Turjinskaya, Caia, esvita da República Socialista Soviética Autônoma de Buryat, Rússia, datando o início do Cretáceo. Deryasiano, halteriaviano. É mal descrito, portanto, suas relações não podem ser determinadas com precisão. Shurmi, 2000, é sua localização como espécie de Xilantaisauros, é altamente questionável. O Xilantaisauros maortuenses foi reclassificado como Xanchilong maortuense. Em 2009, Xilantaisauros zesiangensis, é baseado nos ossos do pé e, na verdade, um Teresinosauros. Então, galera, vocês vão mostrar aqui aonde que ele foi encontrado. Essa foto eu peguei do site Mafio. Mas, então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Era um pouquinho mais longo, mas os caras mataram a gente, mas tudo bem. É normal, né, galera? Mas, o vídeo vai ficando por aqui e falou. Mas, o vídeo vai ficando por aqui e falou.